Eu queria terminar, ela não queria Falei pra ela, some da minha vida Ela pegou o celular e mandou pras amigas Hoje eu tô largada, é meu primeiro dia Preciso de companhia, pensei que ela ia ficar mal Mas quem ficou fui eu Sofrendo que nem cão, largado no balcão Tomando minhas pinga E ela no bailão solteira, metendo dancinha E ela no bailão solteira E eu sofrendo que nem cão, largado no balcão Tomando minhas pinga E ela no bailão solteira, metendo dancinha E ela no bailão solteira, metendo dancinha Ei, frangolina, achei que ela ia sofrer Aí foi ruim pra mim, viu? Eu queria terminar, ela não queria Falei pra ela, some da minha vida Ela pegou o celular e mandou pras amigas Hoje eu tô largada, é meu primeiro dia Preciso de companhia, pensei que ela ia ficar mal Mas quem ficou fui eu Sofrendo que nem cão, largado no balcão Tomando minhas pinga E ela no bailão solteira, metendo dancinha E ela no bailão solteira E ela no bailão solteira, metendo dancinha E ela no bailão solteira, metendo dancinha E ela no bailão solteira, metendo dancinha Vou! Faz barulho, São Paulo!